Eu acho que eu devo dar uma palavra, porque é uma coisa que eu fiz há anos atrás, eu gostaria que meu amigo estivesse aproveitando disso há muito tempo, mas não foi possível, os transportes e tal, mas é uma coisa que bateu no meu coração, eu senti que um amigo, eu não posso dizer que é amigo mesmo, que ele me ajudou muito com o tempo, nós tivemos momentos incríveis juntos, com toda dificuldade, com todas as coisas más que aconteciam e tal, e a gente permaneceu com essa amizade, eu nunca esqueci dele, ficamos muito tempo separados, mas o verdadeiro amor de irmão nunca separa uma pessoa da outra, e eu tenho esse prazer, esse prazer imenso, que ele não sabe a alegria que está no meu coração, de estar fazendo isso, eu não estou dando uma guitarra para uma pessoa, eu estou fazendo bem a música, e eu acho que esse momento tem que ficar registrado, e eu amo esse cara, meu, que paixão, sabe, às vezes eu não respondo ele, porque eu tenho medo até de me emocionar muito, eu fico com saudade dele, às vezes foi minha vida muito corrida, mas, porra, eu não vou me estender muito, mas eu te amo mesmo, você merece muito mais que isso, isso é apenas uma homenagem que eu estou fazendo por favor da vontade, espero que você aproveite muito, você merece, tudo ficou nessa vida. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.